O relator era um cara muito sofredor, ele trabalha pro boca de favor, chega em casa cansado, totalmente arrombado Depois disso tudo ele vai ter nenê e se lembra do cara que lhe fez sofrer Na emoção daquele dia sua mãe perguntou o que havia lá 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 Eu sei o que houve, não sei o que aconteceu, eu acho que foi o cara que me comeu Eu sei o que houve, não sei o que aconteceu, eu acho que foi o cara que me comeu O boca é um negão sem vergonha, de longe dá pra sentir o seu cheiro de maconha E lá na praça é o pai da gurizada O boca é um negão sem vergonha, de longe dá pra sentir o seu cheiro de maconha E lá na praça é o pai da gurizada Boca 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 Renato era um cara muito sofredor, ele trabalha pro boca de favor, chega em casa cansado, totalmente arrombado Depois disso tudo ele vai ter nenê e se lembra do cara que lhe fez sofrer Na emoção daquele dia sua mãe perguntou o que havia lá 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 Eu sei o que houve, não sei o que aconteceu, eu acho que foi o cara que me comeu Eu sei o que houve, não sei o que aconteceu, eu acho que foi o cara que me comeu O boca é um negão sem vergonha, de longe dá pra sentir o seu cheiro de maconha E lá na praça é o pai da gurizada O boca é um negão sem vergonha, de longe dá pra sentir o seu cheiro de maconha E lá na praça é o pai da gurizada Boca 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 Legenda por Sônia Ruberti